A Igreja Contra o império da morte Sem nunca esclarecer E cheios de esperança Lutamos com fervor Pois a nossa confiança E salve em Jesus nosso Senhor Lutamos com fervor 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 E fortalece esta igreja de poder E cheia de confiança O tramo sem cessar Esta igreja prepara um povo santo Que Jesus vai arrebatar Para sempre, amém